Arpinteiro do universo, inteiro eu sou Arpinteiro do universo, inteiro eu sou Mas não sei por que nasci pra querer ajudar a querer A um serrado que não pode ser Não sei, pois nasci para isso Aquilo e o enguiço de tanto querer Arpinteiro do universo, inteiro eu sou Arpinteiro do universo, inteiro eu sou Estou sempre pensando em aparar o cabelo de alguém E sempre tentando mudar a direção do trem A noite e a luz do meu quarto eu não quero apantar Pra que você não comece na escava quando chegar Arpinteiro do universo, inteiro eu sou Arpinteiro do universo, inteiro eu sou O meu egoísmo é tão egoísta Que o auge do meu egoísmo é querer ajudar Mas não sei por que nasci pra querer ajudar a querer Conserrar o que não pode ser Não sei por que nasci pra querer Não sei, pois nasci para isso E aquilo e o enguiço de tanto querer Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Assim no final, carpinteiro de mim Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Carpinteiro do universo, inteiro eu sou Um abraço de justas saia Carpinteiro do universo, inteiro eu sou